Ah, eu também, eu tô meio raiva, eu não vou mais namorar, sabe? Por quê? Ah, porque os velhos são todos assanhados ali, ó. Esses dias eu tava indo na rua ali, um velho veio assim, assanhado e me disse assim, ai dona, não consigo tirar o zóio de ti. Eu disse, ainda bem, porque se me tirar o zóio eu fico cedo? É, mas a senhora agora tá meio a tipadona assim, tem que se cuidar, né? Não, mas eu sempre fui a vida inteira. É, Bobiales vem na casa de atrás. Mas sabe, aconteceu? Capaz. Outro dia passou um vendedor de picolé ali, subiu pra cima, voltou, se intercioneu, passou aí, bateu e falou assim, dona, eu quero o seu amor. E naquele dia eu tava com o meu namorado aqui que veio ajudar a limpar as paredes, eu chamei ele assim, amor, vem aqui que tem um homem que tá querendo você. Vai saber, né? E o seu mundo terminasse amanhã, o que a senhora me diria, dona Nersa? E eu te disse, me empresta mil reais que eu te pago amanhã.